A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já febeu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Música Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente